Se você quiser eu vou te dar um amor, terços de cinema Não vai te faltar carinho, plana o assunto ao longo do dia Não vai te faltar carinho, plana o assunto ao longo do dia Não vai te faltar carinho, plana o assunto ao longo do dia Não vai te faltar carinho, plana o assunto ao longo do dia Se você quiser eu vou te dar um amor, terços de cinema Não vai te faltar carinho, plana o assunto ao longo do dia Se você quiser eu vou te dar um amor, terços de cinema Não vai te faltar carinho, plana o assunto ao longo do dia Não vai te faltar carinho, plana o assunto ao longo do dia Não vai te faltar carinho, plana o assunto ao longo do dia Não vai te faltar carinho, plana o assunto ao longo do dia Não vai te faltar carinho, plana o assunto ao longo do dia Música Música Tchau, tchau. Tchau, tchau.